Leleco, quem é o cantor que vem aqui no baile hoje? Peraí, gente, pelo amor de Deus, eu coloquei lá no grupo da Família Paraíso. Quem vem aqui hoje é Carlinho Potência, grande puxador de samba, maravilhoso. Você não gostou nada. Leleco, você convidou mais alguém pra esse baile? Não, só o pessoal da casa mesmo, que eu até já mandei no grupo lá pra eles lá. Engraçado que o pessoal do departamento de trânsito entrou em contato dizendo que vai fechar a rua pro baile. Não, gente, pelo amor de Deus, tudo na minha conta agora. Tô falando pra vocês aqui, ó. Tu acha que ia fazer uma besteira dessa? Eu coloquei aqui no... Fiz besteira. Leleco, você sempre fazendo besteira, Leleco. É, que eu confundi aqui, ó. Gente... Em vez de eu colocar no grupo da Família Paraíso, eu coloquei na família do Corinthians aqui. Ai, 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 ai. O que que tá acontecendo na nossa rua? Tá uma bagunça lá fora, uma loucura. Tá a maior bagunça, tá cheio de ambulantes. Então, devido à segunda confusão que o Leleco fez hoje, o baile está cancelado. De novo. De novo. Peraí, gente, peraí, eu já disse pra vocês nesse episódio. Eu trago o problema, mas eu apresento a solução. Deixa comigo que eu vou resolver isso. É. Tô me olhando o quê? Vocês tão me pressionando. Isso, Manu, vamos lá. É. Não, vai pegando. Manu, ouve a música. E o braço, dona Rosinha? Ah, o braço é o contrário da perna. Vai lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não dá. Não adianta. Não levo jeito pra isso. Ah, mas que bobagem, Manu. Nada é impossível pra quem acredita nos seus sonhos. Pois é, dona Rosinha, mas eu não dou pra isso, dona Rosinha. Eu não sei. Manu, para com essa bobagem. Você sabe que quando eu comecei a desfilar, eu também sentia medo de passar vergonha por não saber dançar. Pois é, eu tenho esse medo, dona Rosinha. Mas, Manu, quando eu entrei na avenida e ouvi, assim, aquele repique da bateria, sabe? Alguma coisa mágica aconteceu. Você vai ver isso também, Manu. Eu posso imaginar. Você vai sentir. Olha aqui, Manu. Você tá vendo isso aqui? Essa aqui foi a fantasia que eu desfilei pela primeira vez. Meu Deus, dona Rosinha, que coisa mais linda. E com ela, eu vivi os momentos mais felizes da minha vida. Imagina. Agora, agora ela é sua, Manu. Minha? É. Ai, dona Rosinha. Obrigada. Olá, Neto, tudo bem? Desculpa atrapalhar você na concentração aí. Ele é leaco que tá falando, assim, é, é, é. Não, eu sei que você pediu pro seu avô não passar o telefone pra mim, mas eu peguei e escondi o telefone dele. Bom, enfim, é o seguinte, apesar que você ligasse lá pro Carlinho Potência e dissesse a ele pra ele gravar um outro vídeo dizendo que não vai ter baile. Não. Não, o baile vai ter o baile, mas dizendo que ele não vem no baile. Não, ele vem no baile, mas que é pra ele dizer que não vai ter o baile no vídeo. No vídeo ele fala assim, ó, não vai ter baile, eu não vou mais. Não, mas o baile vai ter, e ele vai vir no baile. Mas a gente precisa que ele venha no baile, entendeu? Eu tô usando esse português correto aqui, que é um português, né, vai vir. Vai vir é um português muito bonito. Tá. Então tá, você entende? É porque, é porque não pode vir. Não, o baile aqui vai ter, o pessoal da casa vem. Por que que eu tô te pedindo isso? É porque eu sem querer convidei a torcida do Corinthians pra vir aqui. Tá? Você quebra esse cara e fala com ele pra ele gravar o vídeo? Tá, bateu na minha cara. É difícil entender as coisas, o Neto tem complicado, né? Mas você, Neto, também dificulta. Era só explicar com clareza. Ai, olha, se der errado, eu não quero saber. Olha, eu vou falar uma frase pra você que ainda não falei nesse episódio. Eu tô me sentindo muito... Desenção! Impressionado. Obrigado, plateia. Festa, um rei, no meio de uma gente tão modesta, eu vim... Seu alaê! Ô, Joca! O senhor não veio pro baile, não, senhor? Eu prefiro não ir, né? Ué, o senhor não gosta de carnaval? Tá todo mundo se divertindo lá, meu Deus! Eu sei, Joca, na verdade eu gosto de carnaval, gosto muito de carnaval. É por causa da Clotilde, entendeu? Ela é muito reservada, então... Ah, então o senhor tava contra o baile por causa da dona Clotilde? Exatamente, eu não queria magoar ela, entendeu? Ah, então eu vou botar pra cá. Vai lá, vai lá, invirta-se. Acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar É hoje o dia Da arraquinha Que a estrela Nem pode pensar em chegar E pelo meu E da estrela Será bem do que mais feliz que eu Que a estrela Será bem do que mais feliz que eu Vigir pra caramba!